A MT 343 entre os municípios de Denise, Alto Paraguai, Diamantino, Nortelândia e Arenápolis será totalmente recuperada. A garantia partiu do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, durante visita à região. A rodovia é importante para o escoamento da produção e garante a interligação com os municípios. Na área urbana de Denise, já é possível observar máquinas trabalhando. Mas é a condição da estrada que mais preocupa. Centenas de carros, ônibus e caminhões passam diariamente pela MT 343. Buracos tomam conta da rodovia, colocando em risco a vida de quem usa a estrada. Segundo o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, será construído um novo pavimento na MT, garantindo segurança e conforto para os moradores da região. Nós vamos arrumar toda a estrada da região, essa MT que liga Diamantino, Nortelândia, Arenápolis, vai para Denise, vai até em Assaria. Então essa rodovia toda está sendo reformada. Nós negociamos com o governo e ele colocou isso, retirou umas pontes do financiamento e colocou essa estrada. E essa estrada já vai começar a recuperação total dela. Não é recuperação, na verdade ela vai ser feita totalmente e já vai começar agora em maio esse trabalho.